De volta com o TBC Esporte e agora a gente mostra pra você como é que ficou a classificação do campeonato brasileiro após o jogo de ontem entre o Flamengo e o Goiás. O líder Atlético segue com 30 pontos seguido do Flamengo que colou ali na liderança com 30 também. Internacional terceiro colocado com 28, São Paulo está em quarto com 26, o Fluminense em quinto com 24, mesma pontuação do Santos que joga daqui a pouco com o Atlético Uniense. Em sétimo Palmeiras que tem 22, em oitavo Fortaleza com 21, em nono Esporte com 20, em décimo Vasco com 18, mesma pontuação do Ceará, Atlético Uniense e Botafogo todos ali coladinhos com 18 pontos. O décimo quarto colocado é o Grêmio que tem 17, em décimo quinto o Atlético Paranaense com 15, seguido do Bahia e quem abre a zona de rebaixamento é o Corinthians que também tem 15 pontos, seguido do Curitiba com 13, Bragantino com 12 e o Lanterna é o Goiás com 9 pontos. Essa tabela já mudou um pouquinho, Thais, nós temos dois jogos no momento. Pelo menos temporariamente, né? Nós temos dois jogos no momento, o Curitiba vai vencendo por 3x1 o Palmeiras. Vamos pôr a cartela na tela, que aí o pessoal vai acompanhando as partidas que estão em andamento. Partidas em andamento agora. Palmeiras está recebendo o Curitiba e vai apoiando. Isso, 3x1 e o Grêmio vai empatando em 0x0 com o Botafogo. Com esses resultados, o Bahia entra na zona do rebaixamento, por enquanto, é o décimo sétimo e o Curitiba, que está vencendo fora de casa, ele consegue sair da zona do rebaixamento, é o décimo quinto colocado agora. Eu também concordo com o Evandro, que a vida do Luxemburgo não está fácil não, está com os dias contados à frente do Palmeiras. A gente tem 8h30, Santos e Atlético Inês na Vila Belmiro. E também, ainda hoje, mais partidas para a gente comentar. 9h30, Atlético Mineiro recebe o Fluminense no Mineirão. Mesmo horário de esporte internacional lá na Ilha do Retiro. E o Atlético Paranaense joga contra o Corinthians na Arena da Baixada. Amanhã, 8h da noite, Flamengo e Bragantino no Maracanã. E sexta-feira, a gente tem Goiás e Bahia no estádio Aile Pinheiro. Uma verdadeira maratona para todos os clubes, essa situação que está acontecendo. O Flamengo jogando de dois em dois dias. O Flamengo jogou ontem e joga amanhã. E joga amanhã. O Goiás jogou ontem e joga sexta. O goleiro da seleção brasileira que ontem jogou no Peru está jogando agora contra a equipe do Curitiba. Ele, 24 horas, ele já está jogando de novo contra a equipe do Curitiba. Quer dizer, é uma situação que é atípica, a situação da pandemia. Não tem como fugir. Se é para ter futebol, se querem que tenha futebol, é preciso enfrentar tudo isso. Agora, não adianta ficar chorando que vai só distribuir camisa. Deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor João Domingos, um advogado muito conceituado. Ele é de Itumbiara. Ele é amigo dos nossos amigos da imprensa, o Edson Rodrigues. Ele é amigo do José Carlos Lopes, do Pinduca. O César. O doutor João Domingos e o filho dele é o doutor Leandro Marmo. São advogados conceituadíssimos. Um abraço para eles. Dante, a gente tem mais dois jogos ali, com datas ainda definidas pela CBF, que é Vasco e Fortaleza em São Januário, Ceará e São Paulo no Castelão, Evandro. O Vasco contratou um treinador português, sapinto. E é um treinador gente boa, rapaz. Ele foi convocado uma vez, ele deixou de ser convocado lá em Portugal, saiu do time dele, foi lá onde a seleção estava treinando e bateu no treinador da seleção portuguesa, o Arthur Jorge. Segundo episódio dele, o Liedson. Vocês lembram? Um baixinho que jogava no Curitiba? Lembro, sim. Jogava no Sporting. Ele era diretor do Sporting, o Liedson jogador. Discutiram, mas ele arrebentou a cara do Liedson, pancada mesmo. Entendeu? Então, esse é o treinador de 48 anos. Sangue quente. Treinou o Sporting, treinou o Belenense, o Braga e o Estrela Vermelha. Foram os times melhores que ele treinou. Infelizmente, ele não terá um encontro com o saudoso Eurico Miranda, porque daí eu queria ver o que ia sair dessa briga. E ele já, todo esperto, já mandou uma fotografia com a camisa do Romário. A camisa do Romário, saudando o Romário. E o cartão de visita para ele chegar. O que ajuda o trabalho dele é que o Vasco tem uma ligação muito grande com Portugal. O Vasco é um clube, tipo um clube português no Brasil, e isso ajuda o trabalho dele na equipe vascaína. Tanto que o próprio Jesus, quando estava se anunciando que vinha para o Brasil, os primeiros times para ele vir seriam o Vasco ou o Atlético Mineiro. Aí ele veio para o Flamengo. Então, essa ligação, ela pode ajudar. Agora, o que não vai ajudar é o que vive o Vasco da Gama. Eu não sei como ele aceitou. Ricardo Sá Pinto, eu não vejo. Ricardo Sá Pinto. Deixa só o Ricardo Sá, para ver se esse cara dá uma melhorada nesse Vasco da Gama. Então, mara que ele dê jeito na situação. É um campo a mais para ele, né? E mais um destaque dessa tabela aí é o Mancini, que estreia dirigindo o Corinthians, contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Provavelmente vai estrear com derrota. Desfeita a dúvida lá no Atlético, o William Maranhão vai para o jogo. E o assunto agora? Ah, já confirmou? Já confirmou a escalação do Atlético Oficial. Ele preferiu não improvisar, né? É Jean, Dudu, João Vítor, Éder e Nicolas, William Maranhão, Marlon Freitas e Janderson, Chico, Ferrariz e Zé Roberto. E o Marinho vai? Era dúvida? Não, o Marinho não tem ainda a escalação do Santos. Ah, daqui a pouco a gente confirma, então. E o assunto agora é o Vila Nova, porque o Tigrão vai ter o retorno ali. Dudu cumpriu suspensão no último jogo, mas não vai ter o Rafael Lucas por suspensão. E ainda fica a dúvida se terá ou não o artilheiro Enam, que está sendo reabaliado ali diariamente para saber se terá condições de jogo. Mas ganhou mais uma opção, que é o atacante Francis, que já chegou falando sobre suas características. Como você falou, eu jogo muito mais pela esquerda. Não tenho tanta dificuldade também em jogar pela direita. Centroavante depende do modo como vai se utilizar esse centroavante. Se for um centroavante para fazer alguns facões, eu consigo fazer. Sou um jogador de muita velocidade, né? E tenho como ponto forte os facões, os arranques. E espero estar, como falei, ajudar meus companheiros. Está ele no facão, Dante? Se ele for no facão, ele vai ajudar bastante. O que é o facão? O facão é o cara ir para o lado para botar para dentro. Mas o Vila Nova acabou perdendo aí dois atacantes, né? É uma foice, né? Que corta para dentro. O Vila acabou... Facão ninguém vai marcar, não. Mas o Vila acabou perdendo o Enam. Ainda não se sabe se ele vai poder jogar. Dores da lombar. A próxima partida aí, o... Rafael? Rafael Lucas foi expulso. Rafael Lucas foi expulso. É coisa aí que só com o Vila Nova, hein? O cara marca o gol. É, mas acho que, pelo jeito, o Francis não deve ser o jogador escolhido para a nova. Ele já falou que é jogador de lado. Joga do lado esquerdo, se optar pela direita vai também. Então, acho que o Vila tem duas opções aí para colocar. Ou coloca o Rodrigo Alves como centroavante, colocando o Kaique ou o Lucas Silva na direita. Ou então coloca o Alain Mineiro. O treinador do Vila já falou, e não deu muito para engolir essa situação, que Alain e Biancucci não podem jogar juntos. Você lembra da seleção de 70? O Dante lembra, né? Não, era só camisa 10. Só camisa 10. Tinha 5 no ataque. Tudo camisa 10. Pelé não podia jogar com tostão. Gércio e Rivelino eram da mesma posição. Piazza saiu do meio para jogar de zagueiro, para jogar o Clodoaldo. Então, quando o jogador é bom, não tem essa de não joga aqui, porque já tem outro que joga na mesma função. Então, o Vila tem essas opções. Mas eu acho que o Hernan, se de repente aparece aí, joga, o que é menos traumático para o Vila. Daniel, preocupa-se o Hernan não jogar? Preocupa, Thaís, porque é o principal jogador do Vila, né? Mas eu também acho como o Evandro, assim, não estou aqui menosprezando o problema dele. Dores na lombar, a gente sabe que costuma incomodar bastante. É um problema no quadril, né? Que ele machucou, já tem algum tempo que ele se sente, sentiu e saiu do jogo. É, mas eu acredito que com fisioterapia ele tem chance de voltar, sim. Talvez já à disposição para o jogo. Nessa briga aí de posições, caso ele não jogue, tem que ver também se o Alain Mineiro vai estar bem, né, Evandro? Porque o Alain Mineiro, assim, é um incógnito no time do Vila Nova. A gente precisa entrar para poder saber quando é que ele vai, porque esse jogo que ele entrou, essa última partida aí contra o Manaus, foi o melhor jogo que ele fez, nos momentos que ele entrou. Ele arrematou para o gol e ele estava jogando quase como nove mesmo. Foi depois que o Rafael saiu expulso de campo. Aliás, incrível como é que o jogador busca uma expulsão como aquela, né? Ele tinha tudo para ser um titular, agora busca dois jogos, dois gols. Ficou onze minutos em campo e vai expulso. Então, o Alain entrou praticamente como um centroavante ali. Ele arrematou para o gol e saiu uma jogada que se o Pablo enfia a bola um pouquinho antes, segundos antes, eu acho que ele chegaria, bateria e faria o gol, porque tem uma batida muito boa. Também acho que seria uma opção, ele já jogou mais adiantado. Eu até acho que quem deveria ser o titular, se o Enam vier a não jogar, é porque se for dor muscular, ele não vai jogar. A não ser que seja essa contusão antiga, uma dor no osso, esse tipo de dor, pode ser. Mas muscular, ninguém volta a jogar com uma semana, não tem lógica. E pelo jeito que ele levou a mão, eu imaginei ali aquela hora uma contusão muscular. O jogo é domingo à noite, né? Tempinho para recuperação ainda. Agora, torcer para que não seja nada muscular, aí ele possa entrar em campo. Agora, se ele não puder jogar, é aquele garoto que está entrando muito bem, que todo mundo, Kaique, que deveria ser titular. Eu acho que o Alain Mineiro fica para revezar com o Meia, o Biancucci, e o Kaique joga na condição de atacante. Então, agora, gente, a gente vai falar um pouquinho de seleção brasileira, virando a chave aqui para o assunto. Antes de se virar a chave, só dar a informação completa, então, que saiu agora, nem o Marinho, nem o Lucas Veríssimo jogam, não foram nem relacionados. Serão reavaliados diariamente até a melhora do quadro clínico, que é de incômodo muscular. E o Santos joga com João Paulo, Madson, Laércio, Luan Pérez, Jonathan Pará, Pituca, Jean Mota, Arthur Gomes, Caio Jorge, Lucas Braga, dirigido pelo treinador Cuca. É o Laércio. O Jean Mota volta a jogar, né? O Laércio é um jogador que era do Caxias, foi contratado quando o Santos não podia, jogou um pouquinho na última partida do Santos, contra o Grêmio, entra como titular, um zagueiro alto, jogou um belo campeonato gaúcho, o Caxias foi vice-campeão, é um jogador que pode fazer história aí no time do Santos. O Lucas Braga, glorioso Lucas Braga, que jogou aqui no Vila Nova, quando veio do Luverdense, ele ainda não acertou muito no time do Santos, mas é o que tem. Marinho vai fazer falta? Ixi, vai demais. Melhor jogador do Brasil. O Atlético tem que pôr mão assim, ó, agradecer. Sou teu também não, né? Não, nem Marinho, Jesus Filho, Marinho Santos, os quatro principais jogadores do Santos. Então na hora do Mota voltar a jogar, porque ele era o grande cara do meio de campo, da equipe do Santos, tomara que agora, com ele voltando... É, tomara que não volte a jogar hoje, né? Tomara que volte a jogar na próxima rodada. Agora eu vou falar de um grande cara que saiu dessa equipe do Santos, que ontem deu show na seleção brasileira, foi o Neymar, fez três golaços, e garantiu a virada da nossa seleção, que venceu o Peru por 4x2 em Lima. Olha os lances desse jogo. O Brasil levou um susto logo no início. Marquinhos afastou e Carrídio aproveitou a sobra na entrada da área e, de primeira, emendou um chutaço no canto. Peru, 1x0 aos cinco minutos. Aos 27, o árbitro viu Neymar ser puxado pela camisa na área e marcou a penalidade. Na cobrança, o 10 brasileiro esbanjou categoria. Bola em um canto, goleiro do outro, 1x1 no placar. Na etapa final, aos 13, após cobrança de lateral para a área, a defesa brasileira tirou e Tápia pegou a sobra e emendou de primeira. A bola desviou em Rodrigo Caio e matou Everton. Peru, 2x1. Cinco minutos mais tarde, Neymar cobrou escanteio da esquerda, Roberto Firmino cabeceou no canto e Richarlison completou quase em cima da linha para confirmar o empate. 2x2. Aos 34, Everton Cebolinha arrancou pela direita, invadiu a área e cruzou o rasteiro para Neymar, que não conseguiu finalizar e caiu na área. O árbitro marcou pênalti e, na cobrança, mostrou muita tranquilidade mais uma vez e garantiu a virada brasileira. 3x2. Aos 37, Everton Ribeiro foi lançado na área, bateu na saída do goleiro, a bola bateu na trave e Neymar apareceu para aproveitar o rebote e fechar o placar. Peru 2, Brasil 4. Com os três gols anotados ontem, Neymar chegou à marca de 64 gols pela seleção brasileira e é o segundo maior artilheiro do país. Apenas Pelé, que marcou 77 vezes, fez mais gols pelo Brasil. Ronaldo, né? Passou. Passou o Ronaldo. Passou o Ronaldo, já é o segundo. Tem tudo para superar o Pelé, pela idade, pelo número de jogos que terá ainda na seleção brasileira, mas, assim, se você pegar, a média de gols do Pelé ainda é muito superior, porque o Pelé jogou menos. O Neymar está chegando a esse número de gols com uma quantidade maior de jogos na seleção. Até nessas eliminatórias ele já pode passar. São 13 gols atrás e, do jeito que o Brasil vai pegar, Peru aqui dentro, vai pegar, ainda tem um monte de jogos pela frente e, com a idade dele, certamente é fácil. Nessa média de três por jogo vai, né, Daniel? E também a gente tem que levar em consideração, o Neymar é um craque, isso não se discute. À frente da seleção brasileira, ainda faltam títulos de mais peso do que o que ele tem. Provavelmente chegará a ser o artilheiro da seleção brasileira, o jogador com mais gols, deve passar o Pelé. Mas, ainda assim, eu fico com o Pelé e as três copas, viu, Evandro? Esse é um ponto que importa mais. Você estava querendo arrumar um debate aqui sem votar no Pelé, é verdade? Eu não, não tinha nada disso. Isso é coisa do... Informaram, hein? O Vitor que arrumou isso aí. A verdade é que a situação do Neymar, ele é sempre discutida, pode-se dizer que ele é um jogador polêmico. Ele é polêmico, sim, senhor, mas é um jogador que é o diferencial da seleção brasileira. Joga demais, não é qualquer um que faz aí três gols numa partida. Agora, não deixou de dar umas arranhadinhas, né? É isso que me preocupa, a gente fica torcendo, eu fico muito torcendo para a recuperação do Neymar, mas ele não deixa de dar umas arranhadinhas desnecessárias. E ontem aconteceu, voltou a acontecer isso. Mas, de qualquer forma, olha, gente, não adianta querer brecar. Neymar é Neymar, Neymar comanda a seleção brasileira mesmo. Com a bola que ele tem, com o dinheiro que ele ganha, o que você chama de polêmico, eu chamo de personalidade, você, Ivandro. Eu acho que ele sim, é exatamente isso. O Neymar sabe o que precisa, ele? Ganhar uma Copa do Mundo. Sim. Para ele não ficar igual o Messi, igual o Cristiano Ronaldo. O Cristiano vai ser muito difícil ganhar uma Copa do Mundo, até porque a idade dele já deve se disputar essa, agora deve ser a última dele. Portugal não tem lá muitas possibilidades. Messi, marcado por não ganhar, quando eles falam de Messi, o Maradona ganhou uma Copa. O Zico foi brilhante, mas não ganhou Copa. Então, o Neymar precisa ganhar uma Copa para não deixar a seleção com esse estigma de que não ganhou Copa do Mundo, então não foi bom. Não tem nada a ver. Mauro Silva foi campeão brasileiro, o Falcão não foi. E como que é o futebol, né? O Neymar sendo exaltado por esse jogo pelos seus três gols, eu assisti o jogo inteiro e assisti o último jogo inteiro contra a Bolívia, e acho que ele jogou muito mais contra a Bolívia do que ele jogou ontem fazendo os três gols. Vou segurar meus meninos agora, eu vou segurar, vou segurar vocês, senão a gente tem... Se não... Eu vou segurar os meninos agora um pouquinho, que a gente precisa fazer o intervalo. Você pode segurar a vontade, você pode segurar a vontade, melhor do que antigamente. Um intervalo rápido, a gente volta já.